Música Direto aqui da Oral Únique, eu estou com o Dr. Eduardo Perlin O Dr. Eduardo que transforma a vida de muitas pessoas Hoje nós vamos falar de autoestima também Até porque um sorriso eu acho que ele muda e abre muitas portas pra gente Eu estava comentando com o Dr. Eduardo nos bastidores Que eu conheci uma pessoa que num primeiro momento todo mundo julgava ela antipática Porque ela estava sempre de cara fechada E depois que, com o passar do tempo, a gente viu que ela não era uma pessoa antipática Que ela não tinha os dentes bonitos e ficava constrangida de sorrir E essa pessoa, depois que arrumou os dentes, ela era a pessoa mais simpática desse menino Então, às vezes, tu até te engana com uma pessoa Não é? O problema pode ser bem outro, não é, doutora? Pois é, a pessoa acaba ficando mais introvertida, né? Ela fica mais fechada devido a alguma coisa que ela tem vergonha Um trauma de infância, algum problema que ela vem trazendo com ela há muito tempo E ela sabe que incomoda esteticamente Com certeza Então, ela busca, às vezes, não se relacionar com as pessoas Não abrir portas, oportunidades Devido a essa questão E passa por antipática E passa por antipática, infelizmente Pois é, muita gente acha que é uma questão de vaidade Gente, vai muito além da vaidade Porque no momento que a pessoa se sente segura Ela se olha no espelho Ela gosta do que ela vê Ela é mais bem sucedida profissionalmente Pessoalmente Ela se relaciona mais Com certeza A autoestima se eleva, né? É o efeito do menor, não é, doutora? Perfeito, né? Porque ela vai buscar outras coisas também Ela vai buscar pessoas que têm mais relações Pessoas que se sentem melhor Que também têm uma autoestima elevada E isso vai contagiando ela E todos que estão próximos dela Então, isso é um leque de oportunidades Que acaba acontecendo, né? Doutora, vamos contar pro pessoal Aquela historinha que tu me contou Sobre um rapaz que tu conheceu E que fez o tratamento Porque tem muita gente que acaba se identificando, não é? Com certeza Então, ele vai lembrar de mim Não vou falar o nome dele Ele é físico Ele é graduando de física E ele me procurou Que falou que ele tinha batido os dentes quando ele era criança Esses dentes estavam escurecidos Ele fez canal E não conseguia uma estética favorável Então, ele era envergonhado Pra conversar com as pessoas Pra buscar as oportunidades de emprego Então, nós topamos fazer um trabalho nele De restabelecer Restaurar todos os dentes anteriores deles Com lentes de contatos e facetas Esses dois trabalhos foram feitos nele E ele conseguiu, então, reverter essa situação Nós terminamos o trabalho Ele ficou bem satisfeito E passou um período Em torno de três a quatro meses Ele me mandou uma mensagem Me agradecendo E isso é uma coisa muito gratificante Da nossa profissão Com certeza Falando que transformou a vida dele Ele começou a agir de forma diferente Novas portas se abriram Novas oportunidades Ele estava dando até entrevistas? Exatamente Ficou famoso daí Então, ele mudou totalmente a vida dele A partir de um ponto Porque aquilo ali foi o gatilho Pra ele transformar As situações do cotidiano dele Acho que a gente não precisa nem dizer mais nada Não é? E você, como é que está com a sua autoestima? Será que precisa dar uma repaginada Pra sorrir mais? Vem aqui pra Oral Únique A Oral Únique Que é referência Quando nós falamos Em implantes dentários Em tratamentos odontológicos Em lentes de contato Enfim, a Oral Únique resolve todos os nossos problemas E fica aqui Em Porto Alegre Na Plínio Brasil Milano 358 Um estacionamento na frente Uma sede maravilhosa Que é apenas uma das Quantas que tem no Brasil? 53 da manhã É isso aí, gente A Oral Únique Que a gente vem com toda segurança E sai feliz e realizado E sai feliz e 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 feliz